Tânia, a falta de segurança no Terminal de Transporte Público de Cascavel vem preocupando os moradores da Redondeza, porque no Terminal Oeste, principalmente, o número de moradores em situação de rua abordando os usuários, infelizmente, é grande. Pois é, inclusive a gente pede a sua participação desde já aqui no nosso WhatsApp 459-917-0028 para justamente comentar esse assunto, porque olha só, quem utiliza o local todos os dias, claro, pede providências urgentes. Mento de muitos passageiros é o de insegurança. Esta mulher, que prefere não se identificar, foi abordada várias vezes por pessoas que pediam dinheiro. Ah, eles pedindo dinheiro, sempre estão perturbando, né? Sempre eles estão aqui e muita gente, muita gente mesmo que eles incomodam aqui. Não é só a gente. E aqui é sempre cheio, aqui dentro, aqui fora, sempre eles estão aqui. A banca de doces e salgadinhos da Roseli já foi arrombada. Já foi furtada, já foi quebrada, porque na madrugada não fica ninguém aqui, eles quebram tudo, eles destroem as coisas. Eles obrigam os velhinhos a dar dinheiro para eles, senão eles falam que vão fazer as coisas para os velhinhos matar. Eu fiquei com dó desse dia, de uma senhorinha que sentou perto de mim, que ela toda tremendinha assim, ela foi dando cinco reais para o rapaz, de medo do rapaz bater nela ou assaltar ela. Ela já rapidinho deu os cinco reais. Segundo os passageiros, a presença de andarilhos aqui no Terminal Oeste aumentou muito nas últimas semanas. Principalmente depois que não há mais a presença do guarda patrimonial. O horário que eu saio, eu saio à noite do trabalho, eu dependo de lotação. Tem dias que eu venho de Uber para casa porque eu tenho medo de chegar no Terminal e ser abordada. Porque é o horário que menos tem movimentação de pessoas, entendeu? Aí você fica meio insegura, porque o pessoal chega, ele pede dinheiro. Se você fala, ah, não tenho dinheiro, então faz um pix. Você já viu um andarilho que te pede um pix? Complicado, né? Durante o dia, no entorno do Terminal, eles se reúnem na Praça da Bíblia e na rodoviária. Quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, esse horário, eles estão aqui. Mais cedinho assim. Aham, fazendo judiaria com as pessoas de idade. O pedido é por mais segurança, que o medo não tenha passe livre. Que o povo de manhã não pode nem tomar um cafezinho, que eles estão tudo ali, não pode tirar o dinheiro do bolso, sabe? É perigoso ser assaltado. Desde que o guarda patrimonial saiu daqui, piorou? Piorou. Depois que o guarda patrimonial saiu daqui, ficou abandonado. Ficou pior a situação. O pessoal tem medo. E todo mundo de manhã não quer nem tirar dois reais do bolso, assim, para comprar um café, de medo deles. Quando a guarda passa, a gente se sente mais seguro. Aí eles, tipo, também se sentem, eles ficam com medo, amedrontado e saem. Mas a guarda dá uma passada, daqui a pouco eles estão ali de novo. Então é bem complicado, sabe? Normalmente a guarda tem se azentada um pouco dali, não sei por que motivo, mas a gente não vê mais a presença da guarda. E por isso eles começaram a voltar, digamos assim, voltar para ali e aumentou bastante o número de pessoas, o grupo de pessoas aumentou bastante por ali. É uma ação maior da guarda municipal, né, dos órgãos aí competentes, das autoridades, se reunir, o município, o estado, para resolver esse problema. Porque a situação não é de agora. Já faz muito tempo já que está essa situação assim. É, realmente é uma situação que preocupa, né, Ivan? Eu, inclusive, passei hoje pela manhã, era umas seis e meia, mais ou menos, estava indo fazer um exame. E dá medo mesmo. É um perigo danado, né, porque são dependentes químicos, infelizmente a grande maioria desses moradores de rua, né, dependentes de álcool, de droga, enfim. E que geralmente não estão em sã consciência. E aí, tudo é possível e a vida dessas pessoas sempre posta em risco. Então a prefeitura precisa tomar uma providência em relação à segurança dessas pessoas, principalmente dessas que têm mais idades, que se sentem um pouco mais desprotegidas, né? Com certeza. O Fernando Lopes foi em busca de respostas sobre essa preocupação. O que você tem de novidades para a gente, Fernando? Bom dia. Oi, Ivan, Dani, bom dia pra vocês, bom dia a todos. Eu estou aqui no Terminal Oeste, em Cascavel. Vocês viram que os relatos são de que eles se sentem mais inseguros, principalmente no período da manhã e mais à noite, né, com a presença de andarilhos por aqui. Mas agora, na hora do almoço, nós estávamos aqui e vimos alguns, inclusive uma jovem totalmente alterada, que ela estava seguindo a nossa equipe. Nós tivemos de nos afastar um pouco para conseguir fazer essa entrada ao vivo. Pois bem, mais à esquerda, o Flávio vai mostrar rapidamente pra gente, tem um banheiro masculino ali, que também está todo pichado, torneira quebrada, tem vários objetos ali. Então, além dos relatos, né, de que eles pedem dinheiro, há muito vandalismo aqui no Terminal. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de Cascavel, que informou o seguinte, que está desenvolvendo um trabalho juntamente com a Secretaria de Ação Social para os encaminhamentos necessários, através da Operação Acolhimento. Por outro lado, diz a Secretaria que sempre que há uma denúncia de vandalismo ou alguma modalidade de perturbação, as mesmas são averiguadas. E quanto aos quantitativos de guardas, porque a principal reclamação, além da presença, é a falta de uma proteção, a falta de um guarda. A Secretaria informou que a manutenção dos mesmos ainda não é possível, tendo em vista a alocação dos guardas nos prédios públicos educacionais. A Secretaria reforçou também que o público, o andamento do concurso público para a contratação de mais 120 guardas patrimoniais, que ainda deve ocorrer neste ano. Serão contratados e, segundo a Secretaria, estarão disponíveis ao município para fazer a segurança desses espaços. Está aí, então, posicionamento sobre os guardas patrimoniais. Não tem previsão de que eles voltem, mas, segundo a Secretaria, ainda neste ano, 120, mais 120, devem ser contratados. Ivan, Dani? É, mas alguém precisa fazer alguma coisa o mais rápido possível, porque esperar até o final do ano o que não pode acontecer até lá, principalmente nos horários de menor movimento, onde tem pessoas vulneráveis que estão aí esperando para usar o transporte coletivo e sem segurança. E não é só no Oeste, nos outros terminais também há esse tipo de problema. É uma preocupação que precisa ser resolvida o mais rápido possível. Nem que paliativamente, né? Esperar o concurso e depois se resolva formalmente isso. Obrigado, Fernando. Deixa eu voltar.